A gente surfou! É! A gente surfou pela primeira vez na Praia do Rio de Janeiro. Olha aí no que deu. Diretamente na Barra da Tijuca. Vamos chegar aqui. Professor Marcelo. Ah, lá, Marcelo. Beleza? O objetivo é ficar em pé, então. A melhor escola de surf aqui, ó. Tá aí, ó, no Rio de Janeiro. A gente vai fazer a teórica aqui fora. Aham. Vai pra dentro da água. Posicionamento na prancha. Dedão do pé ali na rabeta. Na posição ótima. Não posso ficar muito na frente. Arremada é sempre em mente à borda. Olhando pra frente, na hora de subir, duas mãos. Na altura da costela, cotovelo pra cima. E vão dobrar a perna direita pra passar a esquerda. Cotovelo pra cima. Dobrei a perna direita. Vou ver como se fosse fazer uma flexão. Ah, essa dobrada é pra ficar de pé. Isso, sempre olhando pra frente. Essa prancha é especial pra altura e peso dele. Arremada aqui, ó. Arremada a gente aborda. Isso. Aê, aê. Boa! Dobre o joelho. Aê. Se você tá fazendo essa base, tu tem que dobrar a outra perna, entendeu? Tem que fazer assim. Isso aí. Arremando, tá arremando. Selecionou a sua esquerda. Olha pra frente, olha pra frente. Olha pra frente. Perfeito. Irru! Vai o BT primeiro, então. A gente vai revezar. Quer ir primeiro? Não, vai o limer primeiro. Eu? Tira meu mic aí que eu vou... Pera aí. Quando tu for pra água, bota debaixo do braço a prancha e vem bonito assim, dá um piquezinho como se fosse pique surfista. Isso ali não ensino não. Eu que te ensino. Esse é meu garoto lima. Olhou pro horizonte. Tá surfando, pai. Isso aí já é a primeira coisa. Então toma. Então toma. Tá remando frente a prancha, velho. Vem, o Liminha leva jeito, guys. Que isso? Que isso? Quase de primeira, velho! Agora o surfista experiente vai lá ajudar o Liminha. Veio um sol agora e agora, hein? O Liminha tá procurando o swell. Tá procurando a wave. Alô, Medina. Quem vem aí? É o homem, pô. É o homem. Olha o nele. Vai, Liminha! Vai, Liminha! Vai, Liminha! Ele quase conseguiu duas vezes. Vem a terceira. Aí é lima, moleque. É contigo, Liminha. Bora, papai! Bora! Pô, o tamanho dessa onda? Eu quero nota, eu quero nota. Liminha. Bora, papai. Bora, papai. Que isso? Que isso? Na quarta tentativa dele o bicho surfou. Ele veio até a beirada aqui, cara. Lá vem o homem. Lá vem o homem. Remou. Remou. Agora vai subir. Olha lá, lá vem ele. Fala dele. Fala dele agora. Eu quero ver você falar agora. Quem zoou, zoou. Quem zoou, zoou. Quem zoou, zoou? Quem zoou, zoou? Quem zoou, zoou? Que isso? Você é o minto, hein? Que isso? Care Slate tá na área. Será que ele é um gênio do esporte e a gente não sabe? Às vezes o bicho, meu irmão, ele é um pino no CS. Ele é um pino, pô, horroroso. Mas ele só tá no esporte errado, velho. Esse é o novo normal. Esse é o novo normal. É o surfistinha. É o surfistinha. Esse é o novo normal, irmão. É o novo normal. Ele vem. Ele vem. Ele tira a onda. Ele tira a onda. Que isso, cara? 10. Vem contar aqui do Experiência aqui rapidamente. Eu falei, cara, surfista, você achou que tava de meme. Dá pra ter feito umas manobras ainda. É normal o cara na primeira aula já fazer o que ele fez aí? Mandou bem, mandou bem. Será que o BT vai conseguir? Ó lá. Corridinha aí do de férias com o ex. Quase cai. Mas tá valendo. Vambora. E tem o chat ao vivo aqui, ó. Já vou comentar com o chat. Opa, prazer. O que você tá aí fazendo? Você é daqui? Eu sou futebol. Eu sou daqui, moro ali. Eu vi vocês lá no outro hotel. Fiquei pensando, pô, tá longe, mas tá perto. Mas não fui, não. Eu tava jogando futebol ali. E o BT? Você acha que ele vai conseguir? Vai, vai, vai. Pegou um pranchão grande, vai subir, vai ficar tranquilo. Felipe BT sobe na prancha. Lá vem ele. Atenção. Remou. Vai subir. Vai subir. Pegou. Muito fraca a onda. Vamos ter que ir pro Japão, talvez. Uma onda de tsunami. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Pegou, pegou. Subiu. Quase. É a primeira. Valeu, BT. Vambora. Vamos pegar outra. O vento aqui é muito grande na região do Rio de Janeiro. Lá vai, BT. Pegou. Agora vai. Vai pegar a onda. Ai. Afundou. Eita, quase. Foi bem, hein. Foi bem. Capricha, garotinho. O Brasil inteiro tá com você, BT. Vambora. É agora. Remou, remou. Pegou, pegou. Ai, ai. A física não permite, amigo. Posicionou. Vai lá, é agora. Pegou, pegou. Levantou, é só levantar. Ai, levantou. Valeu, 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 valeu. Cara, você foi bem nessa última. Essa foi uma das melhores agora. Ah, nessa última eu consegui ter a sensação de ficar em pé um pouquinho. Pera aí, amigo. Olha o estado. Olha lá a situação. É tão difícil quanto eu pensava. A par de ficar em pé ali. Teve uma hora que eu fui bem. É muito detalhe. Tu tá de parabéns, velho. Nove e meio. Seis. Aprovado. Vou voltar mais fininha, a gente faz de novo. Pra ver a evolução. Quem quiser aula de surf aí, como é que é aí? Escola suficiente. Só agendar as aulas todo dia pela manhã. Valeu aí. Parabenizar também o professor. Ele é bom. Quero arrumar um futebol ali, minha. Vambora. Opa. E aí, Flavinho? Tu que é o campeão carioca aí? Lá em Brasília tem um campeonato que é só pra gente do shape dele. Ele é campeão brasileiro. Fat vôlei. Fat vôlei. É porque eu fui no surf ali e não fui muito bem não. Dá pra fazer uns pontinhos não pra galera ver. Tu que é o professor. Então o Duque vai jogar comigo. Vamos ver. Vai lá. Primeira impressão é que fica. Se ele errar essa primeira... Nossa. Nem foi na bola. Ó. Tanto. Curtindo. Vai lá na M. Rio. Não vai dar pra mim. Eu vou só trabalhar. Aê. Certo. Manda lá no... Marcos Paulo. Manda lá. Tá bem, BT. Tá bem. O tivoli ele manja. Ó lá. Peito. Ó, levantamento. Ó. Essa bola aí ó. Não. O cara pelou aí. Vai ter até a apelação dele ó. Tem uma parada diferente. Tu viu? Ele é bom mesmo? Bom, bom, bom. Ele é bom. Ele é bom. Se pegar o shape então... Esses três ataques ali paralelinho. O fundo virando. Tá lá. E aê? Suave? A minha foi bem melhor. Deixa... Não, não precisa ficar falando também pra não... É. Tá bem, né? Tendo futebol e pelo menos... Os caras não entenderam na quem que é esse cara aí. Agora é um campeonato de jacaré. Pra quem não sabe, jacaré é pegar onda com a peitiola. Eu vou mutar o Mickey nesse momento. Os senhores ficarão apenas com imagens. Música Ô Davi, pega uma aí no rasinho. Aí a gente vai tomar um capote ó. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Que isso? Então é isso galera. Quem gostou aí da nossa super aula de surf, deixa o teu like, compartilha, curta. Isso aqui a gente tirou dos comentários do outro vídeo da Pedra. Nos vemos na próxima. Obrigado por assistir aí, tamo junto.